Olá, mais uma vez estamos juntos, porque juntos nós somos muito mais fortes, e fortes espiritualmente, mentalmente e também emocionalmente. Ao criar essa ligação, você que está aí desse lado, junto com todas as pessoas que vão ver esse vídeo, você não tem a dúvida, será formada uma ligação, um antacarana, como dizem os orientais, uma rede entre nós de sentimento. E essa rede se fortalece, cria uma verdadeira mandala e vira uma matriz. E é uma matriz que depois se transforma num programa acessível a todos aqueles que tenham alguma afinidade com esse conteúdo que nós vamos trabalhar hoje. Hoje nós vamos trabalhar a coisa fundamental da vida, que é a chave para entrar no estado elevado de consciência. E essa chave pode ser muitos e muitos métodos, eu posso dar para você 108 métodos de você mudar o seu estado mental e entrar numa outra dimensão. Mas, alguns muito difíceis, outros um pouco mais fáceis, mas tem aquele que imediatamente coloca você nessa atmosfera e nessa dimensão nova, que é a coisa mais elementar da vida, o sorriso. O sorriso que você não precisa sorrir abertamente, você pode só sentir o sorriso. Ele precisa ser uma luz que emana para os nossos olhos. A gente precisa olhar mais com sorriso. O sorriso é um abraço que você dá em muita gente ao mesmo tempo. E sorrir com os olhos é absolutamente fundamental, porque ele traz de dentro de nós uma matriz chamada boa vontade. A boa vontade é esta misericórdia light, digamos assim, com a qual você olha para todos os olhos sem nenhum tipo de julgamento, apenas com alegria, com alegria e sentindo a força que você tem dentro de você para poder sorrir sem restrições. Bom, mas eu estou com dificuldade, estou com um monte de problemas. Bom, posso ajudar você? Olha, você pode fazer essa conexão sagrada simplesmente derrubando o dedo médio e ficando assim pelo menos dez minutos por dia, pode ser cinco e cinco, vai ajudar você a sorrir mais. Vai ajudar você a sentir a força que você tem dentro de você e que de alguma maneira nos últimos tempos, pela situação do país, pela situação da família, pelos relacionamentos, a gente tem esquecido. Hoje eu vou ser curto e suave. Sorria mais. Eu já falei isso num programa, a gente não para de sorrir porque envelheceu, a gente envelhece porque parou de sorrir. Sorria e libera a sua boa vontade. Sorria com os olhos, sorria com as palavras que você fala para as pessoas, sorria com os seus gestos mais suaves, sorria completamente. E você vai ver que o céu se abre, a saúde se abre, a prosperidade se abre. Treine mais o sorriso e cada vez vai ficar mais fácil de passar de um estado para outro. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.